STJ garante salvo conduto para cultivo de cannabis por paciente com autorização da Anvisa para importar óleo medicinal. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, deferiu liminar em habeas corpus para conceder salvo conduto a um paciente em tratamento de ansiedade generalizada e depressão para garantir que ele não sofra sanção criminal pelo cultivo doméstico de cannabis ativa destinado à extração do óleo com finalidade medicinal. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegar o habeas corpus preventivo com o pedido do paciente para cultivar a planta. Segundo a defesa, o uso do óleo foi prescrito pela médica do paciente após os medicamentos tradicionais causarem diversos efeitos colaterais e serem pouco eficientes no tratamento. A defesa também destacou que o paciente tem autorização da Anvisa para importação do óleo medicinal, mas que o valor é muito alto e por isso ele participou de curso de cultivo e extração de canabidiol para produzir o medicamento. Ao conceder a eliminar, o ministro Og Fernandes citou diversos precedentes do STJ que concederam salvo conduto a quem precisa plantar a cannabis para fins medicinais. Com a decisão, nenhum órgão de persecução penal, como a Polícia Civil, Militar ou Federal, além dos Ministérios Públicos Estaduais ou Ministério Público Federal, poderá impedir o cultivo e a extração de cannabis para uso exclusivo próprio do paciente, conforme receita médica, até o julgamento do mérito do habeas corpus pela sexta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto